A seguir, o embaixador Jorge Lamazier, diretor-geral do Instituto Rio Branco, fará a apresentação dos formandos agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco da Turma 2010-2012. Senhora Presidente, com autorização de Vossa Excelência, apresentarei agora os formandos da turma de 2010-2012 agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette de Carvalho e Silva é concedido aos dois primeiros colocados no concurso de admissão carreira de diplomata. Pelo primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2010, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata, o secretário Gustavo Meira Carneiro. Pelo segundo lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2010, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de bronze, o secretário Guilherme Lopes Leivas Leite. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Fabiano Bastos Moraes. Pelo segundo lugar no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de prata, o secretário Carlos Gustavo Carvalho da Fonseca Velha.